Música Fala galera, o Grêmio anunciou nesta terça-feira à tarde o seu primeiro reforço para a temporada 2023. O Meia PP, ele estava no Cuiabá. Outros três atletas já estão em Porto Alegre para a realização de exames médicos e também assinaturas dos seus respectivos contratos. Zagueiro Bruno Vini, lateral esquerdo Reinaldo e também o atacante Everton Galdino. Neste conteúdo também, atualizações sobre Carbagio e Cristaldo. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e finalizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. X6bet com grandes barbadas para você da Copa. As quartas de final estão definidas. Brasil e Croácia, Holanda e Argentina, Inglaterra e França, Portugal e Marrocos. São grandes oportunidades para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet. Tá legal? Bom, o fato é que o Grêmio anunciou no final da tarde desta terça-feira o seu primeiro reforço visando a temporada de 2023. O Meia PP estava no Cuiabá e assinou um contrato até dezembro de 2025 com o Tricolor. O Grêmio que pagou aí R$ 1,5 milhão ao Cuiabá. E jogador aí que vem com o aval do técnico Renato Portaluppi, pela sua versatilidade. Ele pode atuar em mais de uma função no meio campo e também pela sua dinâmica. O Renato gosta bastante desse atleta, indicou o jogador e o Grêmio fechou a contratação do PP. R$ 1,5 milhão de euros, o que dá na cotação atual aproximadamente R$ 8 milhões. Mais três atletas já estão em Porto Alegre e serão aí oficializados a qualquer momento. Estão aí já realizando exames médicos e também vão assinar os seus contratos. Zagueiro Bruno Vini, o lateral esquerdo Reinaldo e também o atacante Everton Galdino. O Reinaldo vai assinar um vínculo de duas temporadas com o Tricolor. O zagueiro Bruno Vini, contrato de um ano com o Grêmio, ele estava livre no mercado. Já o Everton Galdino, um contrato de empréstimo por uma temporada com opção de compra ao final do vínculo. Ele que, no Tom Benci, fez 35 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B e marcou sete gols. Então, estes serão os próximos a serem oficializados. O Reinaldo, o Bruno Vini e também o Everton Galdino. Franco Cristaldo, a direção do Grêmio já trata o negócio como fechado. Apenas questões burocráticas ainda estão impedindo a viagem do jogador aqui para Porto Alegre para a realização de exames médicos e também a assinatura do seu contrato. O Grêmio vai pagar ao Huracan 4,5 milhões de dólares e vai ficar com 100% dos direitos econômicos do jogador. Deste 100%, o Grêmio vai pagar e vai comprar 50% que pertenciam ao Huracan e 50% que pertenciam ao Boca Juniors do Franco Cristaldo. Expectativa que ele já esteja em Porto Alegre na quinta-feira na reapresentação. Eu, inclusive, estarei acompanhando lá pela Rádio Guaíba. Felipe Carbaggio, eu acabo de conversar com o seu empresário, Rodrigo Lopes. E, olha, as mensagens nesse momento aqui, galera. É tudo o mais atualizado possível para você que me acompanha aqui no canal. Ele me garante que a negociação ainda não está fechada e que ainda tem detalhes que ele prefere não se manifestar. Mesmo que o empresário de Carbaggio, que acaba de me responder aqui, ele prefira não se manifestar, o fato é que ainda as garantias bancárias para a sua contratação, elas ainda não estão, podemos dizer assim, garantidas com o perdão da redundância. O Grêmio trabalha forte, tem já um encaminhamento dessa situação. O Grêmio vai pagar aí 4 milhões de dólares ao nacional e o Carbaggio deve assinar um contrato de 4 anos também com o Grêmio, mas a definição e a palavra oficial é de agora do seu empresário, que ainda não está fechada a negociação e que alguns detalhes ainda estão impedindo o anúncio oficial. Qualquer novidade, eu volto aqui no canal com mais informações, tá legal? Esse conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos!